A jogada da Cláudio Silva, passa muito longo aqui em busca de André Ricardo e a bola acaba por chegar até Conaté. É um lateral muito ofensivo, com a bola na grande área, o arremate e a bola vai ao ferro e entra! É o golo da equipa do Famalicão, está na frente do marcador, ao minuto 11, marca Pablo com alguma sorte à mistura, mas faz parte do futebol e desta maneira, diria mesmo na primeira vez que a equipa do Famalicão vai com muita força, ainda chega Jorginho, tira o cruzamento de Jorginho e a finalização para o golo! Marca a equipa do Famalicão, chega ao 2-0, aos 26 minutos e quem mais poderia ser? E vejam quem, vejam quem, é incrível! Pablo Filipe, de facto contra a Bessade, é darem a bola ao homem que ele resolve. Incrível, os jogadores, é interessante que se faça. E agora aqui pode ser penalti e é essa a indicação. Não percebo os protestos deste lance, é por demais evidente. José Bessa, vai partir aqui a Luís Mota, o remate! A defesa de Maltos Becker leva a melhor do duelo o guarda-redes do Famalicão, evita desta forma o golo da Bessade. E muitas vezes se fala, olha aqui uma oportunidade... Que pode dar em golo e vai lá mesmo! É um golo da equipa da Bessade! Muito rapidamente a reagir e dizia na abordagem agora para a segunda parte que o mais importante, obviamente, para o Famalicão seria não sofrer golos, mas saiu do balneário com a receita para a baliza. O Sar teve visão para desmarcar o avançado e foram mesmo estes os autores dos golos porque a pita para o final da partida. José Bessa, vitória pela margem mínima do Famalicão, no entanto, consegue ir para o... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Obrigado.